Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo você vai ficar sabendo que Griselda está muito perto de descobrir a verdade sobre o passado de Tereza Cristina e com a ajuda de Antenor. Quem diria, não é mesmo? Este segredo de Tereza Cristina não está tão bem guardado assim como ela pensa. Na última vez, a megera foi capaz de sequestrar Alice para poder manter sua tia Iris de boca fechada. Iris estava prestes a contar a Griselda toda a verdade sobre o passado da Dondoca. Mas não é o que acontece, já que Tereza Cristina sai vitoriosa nesse dia e mantém seu segredo seguro. No entanto, a sorte está começando a ficar do lado de Griselda. Pereidão vai finalmente descobrir o segredo da vilã no capítulo previsto para ir ao ar no dia 16 de julho, nesta quinta-feira. A mãe de Amália vai ter uma senhora ajuda do seu filho para conseguir ter acesso ao segredo. Isso mesmo, e não estamos falando de Quinzé. Quem irá ajudar a mãe nessa empreitada será Antenor. O jovem, que já sabia que a mãe de Patrícia tinha algo a esconder, sempre esteve atento a tudo relacionado à megera. Dessa vez, Antenor conta com a ajuda de Luana, a vidente que mora na pousada de Zambese, que diz onde está o laptop de Marcela. O filho de Griselda segue em busca do laptop, contendo o vídeo da jornalista. Marcela, como você já sabe, era a jornalista que chantageava a dondoca da Tereza Cristina antes de ser assassinada pela vilã da trama. É ela quem revela o segredo. Acontece que pouco tempo antes de morrer, Marcela havia gravado um vídeo. Salvo em seu laptop, revelando de uma vez por todas o segredo de Tereza Cristina. O laptop em questão estava com Álvaro, afinal, é assim que ele descobre o que está acontecendo entre sua mãe e sua prima. Logo que Luana revela a localização do computador e de quem pertencia, Antenor corre em busca do vídeo. Ele chega ao quiosque no exato momento em que Álvaro havia saído para ajudar a sua mãe a confrontar sua prima. Parece que, finalmente, esse segredo será revelado. O que será que Tereza Cristina vai fazer quando descobrir? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para mais vídeos aqui no seu canal de novelas no YouTube, aí é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus